São duas pessoas feridas, uma está deitada ali, ela está sentindo muita dor no pescoço e outra mulher, os motolâncias já estão no local, uma ambulância do Sambu chegando agora nesse exato momento, as informações é que foi aqui, nesse blindizamento aqui com a avenida Monsenhor Alfredo Leal, aqui na Praça da Independência. Vocês observam, dois veículos, um vinha da Epitácio Pessoa e o outro vinha da João Machado e de repente eles colidiram, ninguém sabe ainda o culpado. A pancada foi tão grande que um dos veículos acabou rodando e batendo aqui no poste do semáforo. Olha só o estrago, foi comprometida com uma parte do semáforo ali, está pendurada, tanto uma como a outra também, foi danificado as duas. E o carro bastante, ele foi bastante destruído, a parte traseira, onde aqui vinha uma família, aqui vinha mãe, pai e um garotuzinho de apenas oito a nove anos que está também ali. conduzido, o esposo de uma das vítimas que está sentindo fortes dores no pescoço e já já chega também a parte da perícia. Walter Paparazzo, GPS, satélite da notícia, que quando acontece o Paparazzo aparece.